E aí E aí Fala tu Você tá tirando eu da zona de conhecer um jogo novo hein Agora o desafio vai ser você ter que conhecer um jogo novo também, junto hein Nunca jogou Qual? Deixa eu ver Cadê a Taiga pra ensinar a jogar LoL? Já jogou? Nunca joguei LoL na minha vida Cadê a Taiga ensina a gente, pô Mano, o problema é que eu pra jogo novo sou, tipo assim, um desastre, tá ligado? Mas aí, que tal mano? Olha o desastre que eu sou, cara Não, aqui você tá dando tiro ainda, eu sou um desastre mesmo. Eu não consegui fazer nada, fui tentar jogar Half Duty Warzone. PH tá em live, Coringa. PH tá, deve estar de Dino. Não, youtuber. CHEGA! Ele tá de... Ele tá de... Dialógico. Coringa pulou no meio do aberto, beleza, viu? É porque a gente vai pegar esse aqui e vai voar ali, tá ligado? A gente vai vir aqui, vai voar nesse pneu aqui. Mano, acho que Xenabil vai pegar motocas. Bora, bora, Xenabil! Tô aqui, tô aqui. Pela na boca! Foi embora, cara. Foi embora, cara. Só dá pra pegar um. Esquivou, misericórdia. Onde você foi, Xenabil? Aqui na frente aqui, ó, já foi tudo programado que eu sabia que aqui tinha loot. Vem pra cá, Xenabil. Sabia, ó, que aqui tinha um Capacet 3. Cuida de mim aqui, ó, Dok, pra me ajudar, pô. Eu volto. É grupo de risco? Essa é a missão. Essa é o... Eu sou o guarda-costas do cheiro, eu sou o guarda-costas do Boltz, mas onde que o Boltz tá, misericórdia? Ele tava só 250 metros, relaxa. A hora que ele vê isso, ele vai entrar no desespero. É, agora que eu vim, cara! É, Loki, corre! Tem negócio de voar aí, Boltz, vou pra cá. Xenabil já tá aqui, Xenabil. Você é do meu lado e você nunca vai morrer. Espera aí que você tá correndo muito. Por que você morreu? Caralho, mano, o pessoal abandonou o Boltz mesmo, velho. Até aqui, cara. Eu não sei nem onde eu tô, irmão. Aí, achei o negócio de voar agora, aqui. Ó, mano, tu vai no mapa e marca o Coringa. Aí, tu vai ser aqui. O que foi, Xenabil? Tá me olhando aí, por quê? É, colete. É que os dois vão brigar ali daqui a pouco. Eu fiquei vendo. Eu só fiquei olhando aqui, viu? Fiquei de olho. Falei, será que vai pegar o colete? Ele não pegou, eu entrei na casinha, pô. É na porta do cemitério, Xenabil, eu ia olhar. Já tô no lugar certo, viu, Boltz? É, aqui que eu vou ficar. Ai, ai, ai. Fica aqui embaixo do céu. Tá no oeste. Fica dentro da casa com mil cadeados aí. Boa, vou fazer a escolta, vou fazer a escolta. Calma, Xenabil. Aonde? Aonde? Fica aí, Xenabil. Pelo Sardai, por favor. Ele tá no 196. Fica aí, Xer, você é grupo de risco. Segurança, eu preciso das localizão correta. Marca ele, marca ele. Meu cliente, meu cliente, meu cliente, meu cliente. Boca Zenovo. Ai, mano, travei. Ah, não, eu tô cuidando do meu aqui, Coringa. Faz... Faz um delay nele, por favor, amor de Deus. Corre, amor, por favor, amor de Deus. Eu vou salvar, vou salvar. Pam, pam, pam. Xenabil, não saia daí, por favor. Meu cliente vai ser curado, meu cliente vai ser curado. Não deixa seu cliente... Ah, ainda bem que meu cliente tá com a vira briga. Derrubei um lá, Coringa. Boa, boa, meu cliente aqui tá sa... Tá rilando o kit. Não, que bora, pera... Pelo amor de Deus. Derrubei um, derrubei um. Vou rodar. Boa, meu cliente tá atirando lá em cima. Tô atirando não sei aonde, num gelo lá. Ah, tá no gelo, acertei. Tava atirando, nem sabia. O cara tava atirando, acertei mesmo. Ah, mas mesmo não. Tirei por isso, tirei. Tirei, cara. Vem, Coringa. Beleza, vem comigo, vem comigo, Botos. Tem um derrubado aqui. Cadê o tu? Tô aqui, ó, na sua direita, só segue. Pô, quer dizer não, você não pode morrer. Não vou morrer, pelo amor do meu cliente. É isso, vem comigo, Botos. Muito gelo aqui, Xenabil. Xenabil, tu sabe usar gelo? Não, tem um gelo lá do outro lado, lá, ó. Pra 255. Ali, 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 lá, eles estão no mapa. Xenabil, não, não, Xenabil, não fico aí. Não, Xenabil, não tira as caras pra mirar, é, Xenabil, vai pro cover. Eu tava tentando te dar cover pra voltar pro cover. Vem, vem pro cover, Xenabil não era pra tu matar cara, Xenabil. Tentei te proteger, cara. Ele tava na esquerda aqui da... Eu sentei, eu dei um tiro nele, eu dei um cover. Confia, confia, confia em mim, confia em mim. Eu tô confiando, eu tô confiando, vamos que vamos. Vou salvar o Xenabil. 137, tá ali, tomou mais uma. Boca Xenabil, salve o seu cliente que eu tô saindo fora. Você não salvou ele, não? Salvei já, pô, salve de curaça. Xenabil! Derrubei, derrubei, foi, p*** aí, p*** no moço. É isso time, ele caiu direto, caiu direto. Caiu, caiu, caiu. Boa, conquistamos a primeira cidade, mano. Nem acredito, eu tô até emocionado por esse time aqui. Xenabil, você jogou muito, merece o p***. Joguei muito, meu corpo no chão. Eu tentei não deixar o cara finalizar, cara, só que o cara é muito bom. Não, mas eu tava indo pro cover, Xenabil. Xenabil, vou te contar um segredo aqui, para aí, para aí. Você não pode confiar, mano, todo esse escape. Cara, é que você tá falando, meus irmãos? O que é isso, cara? A gente tá cochichando aqui, tá ouvindo como aí, anti-RP, hein? Foi mal, ele foi mal. Oh, guys! Xenabil, pega o lançador, Xenabil. Bora, Xenabil, só segue, só segue eu. Vem, vem, Xenabil. Lançador, lançador aqui, ó. Mano, olha lá, maravilha, cadê? Esse lançador aqui, eu peguei. Não, 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 eu vou... Que pariu, meu Deus do céu. Não sei ir, velho, não tá indo. Pelo amor de Deus, foi, 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 foi. Tô te esperando aqui, tô te esperando aqui, o voo vai ser aterrissado, vou marcar aqui onde você vai cair e... Xenabil, aqui não tá. Foi quase, foi quase. Foi, Xenabil. Eu achei, eu achei aqui um negócio. Pô, tem uma fogueira aqui, vocês estão afim de conversando um pouquinho, não? Fazer um churrasco? O negócio que eu não faço aqui é ficar em Guareta, desde que eu ouvi a música lá da tal da Loud lá, que fala do Zé Guaretinho, entendeu? Mas é Guaretinho, né? Eu já não fico ainda, agora. É bom, é bom, vai pra pegar umas kills, só que aí vem um lança granada, tá ligado? Aí acaba com o sonho aí. Ei, bontinho. Oh, Xenabil, tu não pode ficar aí nas coxas. Passa aí na minha frente. Bora, bora, passa aí. Você tem uma águia, cara. Grupo de risco, grupo de risco, grupo de risco. Tem um quarto aqui, chega aí. Xenabil, você tem gelo primeiramente? Tem não, tem não. Nem dá, porque ele não sabe usar, deve ficar com você mesmo. Tem mais um, ô... Tá vendo, ô, Boca? Esse aí é os amigos que eu tenho, só me critica. Mas toma o Gelerquia, eu confio na sua capacidade. Aqui, cara, é pra mim, mano. Sai, vai lá com sua dupla lá, ô, furgão. A minha dupla não me dá nada, velho. Tá pegando de mim ainda, assim, cara. A minha dupla só quer até tirar meu dinheiro, cara. Eu tô ruim aqui, mano. Tudo que eu posso fornecer é um spray aqui, que eu quero você querer pinchar algum lugar por aí. Tô sem capacete ainda, cara. Xenabil! Deixa um aí, me fala. Xenabil, você pode andar com o gelo na mão, tá ligado? Não é de gelo com o gelo? Eu tomei um tiro e joga. Área de risco aqui, né? É, é essa aí mesmo, Xenabil. Eu vou muito. Área de risco, área de risco. Tem um carro parado aqui, abandonado. Parece que teve uma possível trocação. Boa, Xenabil! Dá um barra brilhado. Que tira, Xenabil! Faz o gelo, faz o gelo. Coloca o gelo, Xenabil! É, foi! Aonde, 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 aonde? Eu to no gelo. Fude, Xenabil, eu não tenho kit agora. Lá no 300, lá no 300, lá no 300. Na casa... Fala 300, fala 300. Deitei, deitei. Vai, 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 vai. Boa! Tinha um nessa antena aqui, na nossa frente. Xenabil, 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 Eita, prela, tem em cima, tem em cima. Xenabil, aaaaah! Cava, Xenabil, vem, 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 vem. Não, eu tenho, eu tenho, vou te dropar. Derrubei um, derrubei um. Derrubei. Tem mais um dia. Pega o Xenabil, 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 Xenabil. Ah, mano, peraí, vai dar bota. Escute, escute, escute. Tô salvando o Xenabil. Deu o cara de vem, vem, vem. Deu o capão nele, Coringa, capão. Tem in-shirt, tem kit, xer? Putz. Tô usando, só tem um. Vão juntar, vão juntar, vão juntar. Vou ter fogueira. Vou ter fogueira, mano. Vem, boca de água. Coringa, nem precisa botar, gente não deu o capão de cento e um nele. Mãe, já vai, é? Eu não tenho gelo, não. Dei pra direita tem, cara. Vou dropar um kit, quem estiver precisando. Ah, mano, eu só tenho um kit, eu não posso fortalecer pra vocês. Xenabil, tá bem? Tô de boa, tô vivo, tô vivo. Onde que eles estavam? Só um 10 de agora. Coringa, tem um capa de cento e um cara não morreu lá. Muito kit aqui, muito kit aqui. Pega aqui quem precisar. É, Xenabil, tu quer inalador? Não, tenho nada mais. Tu quer inalador? Tome dois aqui. Eu sei como que usa. Ele vai recuperando sua vida, entendeu? Ah, sim, entendi. Vou te dar cinco aí, ó. Não sei nenhum. Só bora. Essa, essa nós ganha. Ai, ô, Xenabil, aperte nele aí pra tu ver. Tá ligado? Não, eu tô full, tô full agora. Os caras tá pro que eles correram, vão tá longe não. Vão subir aqui, vão pegar a posição. Tem colete sem capa, tá? Beleza, deixa que eu vou na frente. Xenabil, Xenabil, qualquer coisa aí, sei. Xenabil, tá na frente aí, velho, que eu tô sem gelo. Cuidado pra não ser atropelado. Carro, Xenabil, carro, Xenabil. Tome um ratão, velho. Desceu, desceu. Vai embora, Xenabil, vai embora, vai embora. Droppou, 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 vem embora, Xenabil. Ah, que pra cá, ele tá atrás lá. Cuniga, é um bagulho enorme, tem colidão. Faquei 37. Vamos roxar, vem comigo. Deu 95 de nada, 95 na cara. Derrubei, 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 derrubei. Boa. Pega as coisas que precisa aí, Xenabil. Boa, boa, tamo conquistando espaço. Ai, tomei. Da onde, da onde? Da onde, Xenabil? Vem, Xenabil, fica com a minha squadra. Ó, ele tá no 30 lá, ó. NE, 30. Lugar. Perto da barreira lá, da onde que a gente veio. Matou, Cuniga? Vem que eu tô tomando. Oxi, oxi. Ah, não tem, não tem boca zero no nosso. Ah, tem sim. Não, Cuniga, eu tô me dando onde. Lá de baixo, lá de cima, lá de baixo, lá de cima. Dos dois lados? É. Embaixo, eu tô olhando embaixo aqui, cara. Xenabil, 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 Xenabil. Xenabil, 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 Xenabil. Tô usando, tô usando, já vi, já vi, já vi. Tá embaixo. Relaxa, relaxa. Derrubei, derrubei o de baixo, derrubei o de baixo. Vem, Xenabil. Bora, vambora, vambora. Aqui no Free Fire, quando cê dá uma mitada assim, cê fala assim. Ai, vou desapegar. Entendi, entendi. Mais aqui, mais aqui na frente. Nossa, tem mais em cima também. Nós estamos num lugar que tá todo mundo agora. Sim, sim, sim. Nós estamos no meio do sul. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai ruxar nesse nem mesmo, Cuniga. Deitou ele, Cuniga. Deitei, mas tem mais, hein. Eu acho que pra sua esquerda, Coringa, vai ter, cara. É quase certeza. Cuniga, pra você conseguir. Embaixo tem também, embaixo tem também, embaixo tem também. Olha lá, na pedra. Raja o gelo, raja o gelo. Tem que tecar o sniper de quebrar o meu negócio. Porra, já. Porra, já. Porra, já. Pega, 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 pega. Desceu, desceu o gelo. Só vamos, time. Só vamos. Tomou uma, tomou uma. Tomou uma. Ó, fechou pra gente a safe. Agora é só rajar todo mundo que tenta subir. Não. Eu preciso de munição, cara. Tô sem munição. Peguei, peguei. R e de fama. Coringa, cara nas costas. Boca 0-9, Boca 0-9. Eu já quero quantas vezes? 55, pelo que eu contei. Fica parado, fica parado. Ele tá descendo, tá aí no gelo aí. Tem cara nas costas, Coringa. Tá no gelo, tá no gelo. Eu dei nele, pera aí. Joguei fogueira à toa. Derrubei, derrubei no gelo. Boa. Vou juntar, vem cá, chefe. Vem cá, vou pegar essa arma aqui. Caiu, caiu, caiu direto. Boa. Só lá embaixo agora, Boca 0-9. Como que você quer que eu te empregue se você caiu mais que meus clientes, Boca 0-9? Tinha embaixo também, hein, time. Tem mais em cima? Não, eu acho que é de cima, é de cima. É lá da casa do God. Casa 5. Ele não tá safe, vai ter que vir. Ai, pô. Relaxa, time. É nosso. O Almirakia vai ter que pular agora. Pô, já pulou. Peguei um. Era ele, era ele. Três contra quatro. Só vamos, só vamos. A safe fechou aqui, ó. Na pedra. Derrubei um lá embaixo. Aff, Maria. Achei. Capa. Ei. Boa. Capa. O outro fez gelo. Fez gelo pra levantar. Tá quebrando o gelo, mano. Derrubei um. Vou rilar em cima dele. Derrubei, derrubei o outro. Eu tô em cima dele, na posição estratégica. Boa. Só falta um. Tá onde, hein? Tá aqui na esquerda. Tá no G, tá na muvuca aí? Tá lá no W, no W. Só falta ele. Vamos, time! Ah, eu vou. Eu vou, sou bravo. Deixa eu ver. Vai que já tá no impulso do moleque doido. É isso, pô. Boa. Eu achei fácil. Aleluia! Meu Deus do céu, mano. Faltam só cinco vitórias agora, né? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu likezão aí. Tamo junto, até a próxima. Fui! Galera, se aí que dá live, vocês ignoram, entendeu? Tipo assim, vocês têm que fingir, tá ligado? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri